Temos connosco o João Miguel. O que importa é que sejas feliz. O João Miguel é justo. Se quiseres romance, beleza. Se quiseres que pegue o pé. Se quiseres ficar, estou pronto. Se deixas rolar, estou dentro. O que importa a gente? O que importa a gente? Ser feliz. Se viás por cima, eu deito. Se viás por baixo, eu deito. Se quiseres dar tempo, não dou. Se quiseres dormir, não deixo. O que importa a gente? O que importa a gente? O que importa a gente? Ser feliz. O que importa a gente? O que importa a gente? Se quiseres ser feliz. Se tu és mistério, desvendo. Se tu queres a lua, eu dou. Se for só brincadeira, eu vou. Se for só brincadeira, eu entendo. Mas se for verdade, eu vou. Oh, 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 oh. O que importa a gente O que importa a gente ser feliz O que importa a gente O que importa a gente ser feliz O que importa a gente O que importa a gente ser feliz O que importa a gente ser feliz O que importa a gente ser feliz Estou-te a esperar aba abaixo Mas isto há de melhorar Exatamente Ora, e tu és de Leiria? Sou de Leiria, sim Não estás a conhecer por causa das máscaras Pois é verdade Estamos na altura do Carnaval também Conhecem? Sim senhor Então comprem o CD dele Já que estou aí É verdade Ora, pronto amigo Queres mandar algum recado Para as tuas redes sociais? Exatamente Quem ainda não me segue Para ir ao João Miguel Oficial Ao Facebook Basta só ir em João Miguel Oficial E convidar Para o próximo dia 26 de setembro Ok Irei estar no Teatro Jalúcio da Silva Ah é? Para menos pessoas Mas pronto Vou lá estar Vou apresentar o meu novo trabalho E o nome do meu espetáculo novo Que se vai chamar Recomeço Portanto Vamos esperar E vamos ver Quando é que isto vai recomeçar tudo Mas vou apresentar Recomeço no dia 26 de setembro 21 e 30 Obrigado Jalúcio da Silva E aproveito Vá ao João Gordo Para a gente dar Que também é bom Exato Muito bom Amigo Tudo bom para ti Obrigado Obrigado Jalúcio da Silva Obrigado